Quem é inscrito no canal e acompanha todos os vídeos, tá ligado que o vídeo anterior foi um X1 muito top Contra um jogador, um cara que joga no iPhone, tá ligado? Eu no meu J2 Prime vs um próprio de um iPhone E tipo, o X1 foi muito insano, foi muito top Foi totalmente na amizade, não tava valendo nada, tá ligado? Apenas, poxa, foi um conteúdo a mais que eu queria trazer pra vocês Que ele falou, esse jogador, esse meu amigo, ele pediu Pô, traz um vídeo, vai ficar da hora você gravar, tirando esse X1 E mano, o vídeo deu tão bom, rapaziada, tá ligado? Poxa, bateu bastante like e tudo mais em apenas um dia Pegou bastante visualização E eu resolvi tá trazendo uma parte 2, tá ligado? Desse X1, porém, tipo, um X1 diferenciado, mano Hoje eu vou tá tirando o X1 contra uma amiga minha Que joga no J2 Prime também, tropinha Então, mano, eu pedi pra ela criar a sala E velho, o X1 tá... mano, o bagulho vai ser insano, rapaziada Eita, e nós já começamos no X1, mano Todo bugado, filho Por que como? Nós é bugadão, mano Eu avisei pra ela, pô, meu ping tá alto Eu buguei aqui, mas ela não deu nem bola, velho Só me deu um na tampa Mas aqui, voltando ao assunto O X1zinho hoje, mano, totalmente na amizade Não importa quem vença, não importa quem perca Porque no final tu não vai perder, né, mano? Porque não vai tá valendo nada, então, velho Ai, essa tá ligada, né, tropa? Mas aí, já deixa aquele seu like Se inscreve aí também, porque, mano, o X1 tá muito insano hoje, filhote Como vocês viram, a gente já começou a perder no X1, mano E, velho, se você é daquele safadinho que pula pro final só pra ver o resultado Mas isso não, meu parceiro Então você vai perder as trocações, pô Mas tá um 0 pra ela e, ó Mano, minha tela tá muito bugada Muito bugada Eu tenho que ficar desbloqueando É, na verdade, bloqueando e desbloqueando a tela Pra poder voltar ao normal, entendeu? E, mano, não é porque o dedo sua, não, velho Eu não sei porque dá isso, mano Eita, buguei Ai, até agora foi que buguei mesmo, velho Vou ficar marcando ela aqui Já droppou o gelo ali, filha, né, esperta Ó, já pegou, já droppa o gelo Já dropei dois logo Porque, mano, nós é seguro Já vamos pegar aqui Ficar pra pular aqui Vamos, né, dar aquela enganada Pra cá, vou pra lá Ai, droppa o gelo Nossa Fih, se eu tomar duas de desert, mano Já era, pai É só peito tóxico, mano Eu acho que três tiros você já deita, velho E, tipo, a bicha, ela dispara muito rápido Não é que nem a M500, né, mano Você segura o dedo, ela vai atirar, né, briga Só vai abrindo Ó, já tá aqui no... Eita, nem tinha visto Droppa o gelo, droppa o gelo Ai, ixi, bugou E, mano, pra quem não sabe, velho Tem o mesmo buquio esse celular dela Então, você tá ligado, tropa Seguro aqui, vou ficar marcando Ih, esse capa nosso foi insano, mano Mereceu aquele seu like E, velho, vamos pra cima, meu parceiro Um a um Fih, o jogo só acaba quando termina Que isso, velho Quando fazer cinco lá, mano Cinco rounds, o bagulho acaba Então, mano Tem chance de não virar isso aqui Vamos ter aquela fumaça de... Você lembra porque eu comprei isso aqui, velho? Pô, que retardadice Nem vou nem usar o bagulho Não sei nem pra que serve isso, mano Eu lembro antigamente Quando eu jogava um joguinho de computador, mano Que tinha esse bagulho, tá ligado? Tipo, eu usava, mas, velho Free Fire vai usar pra quê, mano? É diferente Eita Ó, tirou, já dropou um gelozinho Não foi rápido, mas... É isso E, mano, eu tô tentando melhorar o máximo Meu gelo, velho Tô, pô, arrumando meu HUD Mas... Esses bugs que dá na tela é foda Mas, mano Aos poucos não vai ficando bom, meu parceiro Fica dela, velho Eu vou ficar marcando aqui Daquela recuada Vou pegar a distância Porque, tipo De desertigo, mano De longe o bagulho Mano, é dez vezes mais fácil Pra você puxar o cabo Pelo menos eu acho, tá ligado? Não sei você Ó, já tá ali Eita, sorte que ela pinou Todos os tiros em mim Só vi os tiros passando na orelha Fiz só o barulhinho Ó Sessenta e nove... Eita, bagaceira Droga o gelo, vagabundo Buga não, meu parceiro Vou ficar marcando Acho que ele vai aparecer na direita, mano Ai, que medo Eu não posso perder, mano Eu não posso... Velho, eu tô invicto nos X1, meu parceiro O cara do iPhone... Eita, buguei Nossa O cara do iPhone Nós ganhou De 5x4 Mano, nós tá invicto no X1, filho Nós só jogamos um jogo e tá invicto Mano, eu vou trazer mais pessoas pra mim Que tá tirando X1 Só na brincadeira Ai Sai de mim, socorro Mano, ela tá um de vida, mano Tá com menos HP que eu Era pra eu ter ruchado De bocão mesmo Só peitão Mas, véi Eu quero dar a capa Por quê? Porque eu sou menino capudo 100% taxa de GGS Hacker Nem hacker tem Não, mentira Tá 60 e pouco, tropa Eu acho, não sei Ou 50 e pouco, não sei Mas tá marrom, mano Mano, só dá peitão, véi Mas eu quero dar um capa, mano Porque, pô O bagulho tem que matar de capa, véi Vai dar cara, então Vai Dropa gelo Ixi, maria, véi Tá aberto, mano Mas Atira Dropa gelo, dropa gelo Buga não, buga não Caraca, me tranquei, véi Tem que ser isso aqui Boa Que ele esquente o gelo Pra dar aquela desbugada E Vai Dropa gelo Mano, só tá dando peitão Eu e ela só foco Com o peitão, véi Que isso Não sobe capa, não Ela me marcou Ave Maria Só tomei um no coco agora, mano Pô, véi 2x1 Velho, tá igual o clássico De time grande brasileiro Mano, o bagulho É 1x0 Você empata 2x1 Mano Vai ter que ganhar isso daqui, véi Vai ter que ganhar isso daqui Meu parceiro Se eu ver algum comentário Ah, trajadão Tá jogando igual o boot Aí, pô, véi Tá foda jogar a tropinha Mano, só quem tá jogando No meu J2 Tá ligado aqui, véi Baguita A tela tá muito ruim Entendeu aí, mano Mesmo assim Eu tô dando o meu máximo Tá ligado Pra, né A gente tá mitando Ó, ela já avançou na direita Ih, não era pra ter dropado o gelo, não Ixi Eita, tropinha Eu já desci de lá, mano Por quê? Ela ficou me atirando nas costas Então eu falei Não, então vou descer, meu parceiro Vamos trocar aqui embaixo Então que nós é insano Vai, põe a cara Tomou, tomou duas Uma de 60 Outra de zero Não, nem pegou O meu bala Como é que vai tomar de zero, trajadão? Você é retardado? Não, só não Nossa Vamos ficar marcando aqui Mano Eu vou dar a cara Vou esperar ela dar a cara, mano Eita Caraca, na hora que ela foi dropada Tomou só uma, mano Puto que partiu, véi Velho, isso aqui é preciso ver, mano Ó Isso que é um jogador de x1, mano Isso que eu fiz, tropa Pra vocês verem, mano Que isso é um jogador de x1, mano Ele espera o oponente desbugar Porque a tela dela tinha bugado A tela do celular dela Que é um J2 Prime também, tá ligado? Espera ela desbugar Pra nós, mano Continuar o x1, velho Porque, pô Senão eu ia tomar sol na tampa ali E depois ia vir chorando Ah, você ganhou de mim É porque você ganhou roubado Porque eu vou gay Ia ter aquele mimimi do Eita bomba do cranco, doido Não, rapaziada Eu quero que vocês Vou no comentário, mano Vocês digitam 1 Se esse capa foi cagado E 2 Se esse capa não foi cagado Mano Que capa da boba, rapaziada Cê é louco, véi Mano 3x2 Eu não posso perder esse x1 No x1 passado Contra o jogador lá do iPhone Contra o JP Tava de 3x1 E ele conseguiu deixar de 4x3, mano 4x3 Aqui tá 3x2 até agora Eu não posso deixar abrir mais um Se ela abrir mais um ponto de vantagem Vai ficar, digamos, que impossível pra mim Então, mano Eu preciso vencer isso aqui, velho Eu tenho que dar meu máximo, mano Então eu vou concentrar aqui, rapaziada Mano Eu vou ficar concentradão Porque, velho Eu não quero perder Tipo Eita frio, rapaziada Mano Eu falei que eu não queria perder, velho Não Porque, tipo Ah, eu não aceito perder Mas não Porque, mano Eu tô gravando, velho Eu quero dar um boi azul pra vocês, mano O bagulho tá muito disputado, mano Mais disputado que o outro, velho Então, tipo Tá um bagulho como Mano O celular é a mesma coisa, praticamente O dela dá os mesmos bugs que o meu Até mais do que o meu O dela buga Tá um bagulho muito equilibrado Então, mano Tá top de jogar E, velho 3x3, capa, moço Vai tacar tudo hoje, menino E, mano Esse mapa, particularmente Eu não gosto de jogar ele de deserto, mano Puta que mapinha ruim, velho Esses bagulho aqui, mano Eita, bugueixão Bugueixão Esses bagulhos atrapalham demais Esse negócio amarelo Essas pilastras Sei lá qual que é o nome, mano Muito ruim, velho E, velho Quero apostar quanto que ela já vai estar aqui me esperando, mano Velho Que ela é camper Olha lá Mano Sabia, mano Sabia, velho Sabia Sabia, velho Mano Vou pegar a cover aqui, velho E vou ficar esperando dar cara, filho Deu o cara, tomou Vai, dar cara, então Toma Vai Dá cara, dá cara Eita Pera aí Voltou Vamos dar aquela movimentação, né, tropa Pick black Eita, priola Mano, sorte Pela que eu buguei aqui, velho Vamos dar aquela movimentaçãozinha Ela acha que eu tô na esquerda Mas eu não tô na esquerda Não, pera aí Pra ela eu tô na esquerda Mas pra mim, não Ó Tomou Ai Nossa senhora, meu parceiro Mano Velho Tem gente que fala Ah Menina não sabe jogar Free Fire, não Porra, olha isso, mano Menina com celular igual o meu, velho Mesmo bug, mano Olha Se escapa, viado Mano Você tá maluco, velho Vai Eu vou perder, mano Velho Eu vou ter que apelar, rapaziada Vou ter que apelar Mano Eu vou dar 3 tiros no peito Tô nem vendo, filho Vou dar 3 teclos no peito de 90 E já era Ou de 60 Eu não sei Depende do colete que ela tiver 40 Vai ser 4 tiros, né Então Ai Mas, mano Vou dar só Pra ele dar muita movimentação E acabar aqui, tipo É Eu bugar, entendeu, mano Eu não quero perder esse x1, mano Tá 4 a 3, rapaziada Eu não posso perder, mano Só peitão Toma Só peitão Não, 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 não Ai Sai de mim, cara Sai de mim Socorro Só peitão Caraca, mano Só peitão, velho Só peitão, meu parceiro Véi Que isso, cara Mano Que que o feio É da poxa, mano Mas, velho É, o jeito Era apelar pro peitão Fim Você viu Eita, meu ping Mano Tira aqui Tirar esse print Porque Depois que eu perder Eu vou chorar E eu vou falar Que foi culpa do ping Que trollou, né, mano Eita Olha o bug São Olha o bug São bons Peraí Desbloquei a tela Voltou Agora vai, tragedão Vamos que vamos Tragedão Amassa, tragedão Amassa, tragedão Eita, bagaceira Não, não Peraí, tragedão Troca gelo Aí E, mano O bagulho é isso, velho Pô Viu que roxou igual um leão Não tem muita distância Pra me puxar o capa Eu Certeza que Mano, se eu puxasse o capa ali Minha tele ia bugar Fim Vulgo peitão Vulgo 12 nova Deserte nova Deserte nova O bagulhinho Deserte nova Deserte do cranco Tá ligado Daquelas Eita, priola Esse gelo aí, fi Ah, tá bom Que você vai Pega então a movimentação Do Spiric Leicon Aqui, Freelower Pega então a movimentação Do pai Vai Vai Peraí Vamos ver se tu sabe Onde eu tô Vai, vai, vai Mano Tem que respeitar, tropinha Nós é pique camaleão Nós se camufla No camuflado E nós vira um Camuflador Tá ligado, tropa Olha, já tá aqui Vai tomar, vai tomar Hum, a mira não subiu Não, não subiu não Na verdade passou da cabeça Mano, eu não entendo Do nada a minha DPI Tipo, DPI do J2 Para a minha 240 Do nada Tipo, ela parece que aumenta Mano, pô Vou puxar a mira O capa O bagulho puxa da cabeça Ó, tomou Ave Maria Dois, olha o famoso Três capas Mano, eu ganhei uma rapaziada Velho Tá vivi Que tu, caramba Tá vivi Que tu, meu parceiro Mano, se você gostou Do X1 Bate aquela metinha De, pai Mil likes Vamos bater mil likes Que eu trago mais um X1 Pra vocês Demorou, mano Com outra pessoa Com algum celular diferente Então Tamo junto Obrigado pelo seu acesso Fique com Deus Até o próximo vídeo E um beijão Do Trajadão Tchau 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 Tchau